A chama olímpica está acesa e o símbolo dos Jogos Rio 2016 começa a viagem para levar o espírito das Olimpíadas por todo o Brasil. Nesta semana, a TV NBR antecipa o percurso e apresenta programas especiais em cada uma das regiões por onde o revezamento da tocha olímpica vai passar. Veja como as cidades estão se preparando para o evento. Conheça os atletas que treinam focados no Ouro Olímpico e saiba quem são os homens e mulheres que conduzirão o símbolo dos Jogos por ruas e avenidas de cidades onde o Governo Federal atua com políticas públicas. Revezamento da tocha olímpica, de 25 a 29 de abril, às 7 da noite, aqui na NBR, a TV do Governo Federal.